É, eu tinha conversado antes... E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo do meu canal. Tá, vai chegar aqui... Agora é aqui que a gente tem que vir. Ok... Dá uma noção... Ok... Pronto. Aqui... Ué, acho que eu fiz isso errado. Eu não esqueci de pegar mais um. Não sei porque eu vou usar isso. Será que é o Hot Cake? Caramba, eu vou ficar mal tempão preso aqui. Tá, tem um negócio pra lá, mas como eu vou pra lá? Hum, não tem como passar. Caramba, eu vou ficar preso aqui para tudo sempre. Pode ir... Ou não. Vai, vamos usar o outro, né? Hehe... Hot Cake... Vamos usar Olapras... Caraca... Caraca... Tá, por onde eu entrei. Caraca, vai ser a quentada das mesmas. Tá. Não preciso entrar naquele ali. Será? Tá. A gente passa por aqui. Dá licença? Não quero batalhar contra vocês. Agora eu estou brilhando. Hidropump. Depende do quanto for, né? 110, 150... 55. Caramba, nem vi. O cara não usa sozinho, né? Não tinha esquecido disso. Tá. Agora, eu estou na dúvida. Será que eu desço aqui ou na escada? Vamos descer aqui primeiro. Não esquece. Vamos ver aqui. Vamos lá. Venha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Será que não? Será que eu tenho que descer nessa escada? Essa escada é a próxima Beleza Ah, o final de setembro... Um do Tiago poderoso demais Nós não sabemos como contê-lo Ah não, vamos onde vai ta você? Crown Toma Que é o próximo, que é o próximo PONITA Tá bom gente, PONITA Ué, por que não foi? Tá Caramba, não espera isso não ELECTROBUS Não é legal porque é paralisado Opa, tem chance aqui Tá, tem que usar isso aqui né Pra abrir lá Deixa eu ter uma pokebola Chave secreta Tá, e agora o que eu faço com essa chave? Titus Caramba, vou tentar né E aí Caraca, demora Aí Aí Foi Putz Tá Vamos lá Hum Hum Tu tá com a super né Não foi Filha da mãe fica Caramba Caramba Que É É Eu Devo Eu E Não sei É Não sei Não sei É É Tá, mas agora o que eu faço com essa chave? Ah, abriu a porta do ginásio. Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, inscreva-se ainda não é inscrito. E no próximo vídeo a gente vai para o ginásio. Isso aí é só que eu consegui sair daqui. A porta do Jesus é a quarta dívida.